E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, vamos para o terceiro dia do evento Percepção Compartilhada. Nesse dia a gente vai ter que caçar então o Bolota, o Esfreguinho e o Bicão. Então esses três aqui. Esse dia vai ficar aqui no Lago de Lohua, ok? Então bora! Vamos utilizar o espelho aqui. Esse está bem em cima, tá vendo? Vamos ver se consigo alguém em volta, aperto uma plantinha. É, está bem ali atrás, ó. Olha o Flamingo. Inclusive tem uma rajada de vento que leva até ele. Interessante isso aqui. Bora! Bora subir. Ai, dali, ó. Acho que é esse aqui. Então o primeiro está aqui. O segundo animal. Vamos verificar. Cadê ele? Está em cima da árvore? Ah, não. Está aqui perto das águas. Lá no meio. Está bem ali, ó. Vai deixando o like aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Porque eu estou sempre trazendo conteúdo de Genshin Impact e Honkai Star Rail. Fazendo as lives de segunda, domingo. Ah, todo dia. No YouTube, às 9 horas da manhã. Às 14 horas. E na roxinha, às 19 horas. Ok? Poxa, esse aqui está bem em cima da mão da estátua, será? Vai dar cabeça. Não sei. Não sei. Está aqui em cima. Vamos dar uma conferida. Acho que dá para pegar esse aqui. Olha aqui, ó. Bem no ombro. Inclusive, esse aqui está parecendo uma referência ao Jing Yun, né? Do Honkai Star Rail. O que vocês acham? Uma lança, estátua, um general. É. Então, terminamos aqui, galera. O terceiro dia. Dá uma conferida aí nos links da descrição. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.